O Seu Corpo Lindo Qual foi o motivo pra mim te perder Até hoje ainda eu tento entender Qual foi o motivo pra mim te perder Às vezes eu choro pensando em te ver Sorrindo pra mim e querendo meter Aquele rostinho lindo de morrer Nunca mais consegui alguém como você Aquele rostinho lindo de morrer Nunca mais consegui alguém como você Quando chega a noite e começa a doer No peito a saudade do meu bem querer Você foi embora eu não sei porquê A sua partida só me fez sofrer Você foi embora eu não sei porquê A sua partida só me fez sofrer Depois que te conheci Nunca mais te esqueci Só penso em você Oh mulher bandida A sua partida só me fez sofrer Quando chega a noite e começa a doer No peito a saudade do meu bem querer Você foi embora eu não sei porquê A sua partida só me fez sofrer Você foi embora eu não sei porquê A sua partida só me fez sofrer Eu não sei... A sua partida só me fez sofrer Mas eu sei a partida só me fez sofrer Eu não seiburco Eu não sei o nem porquê A sua partida só me fez sofrer O que é isso?